É, esse moleque tem um negocinho a mais aí, velho Bora, vai dar nóis, vambora Tá arrombado aí Tá aí, só pega a info só Vou trocar com eles o bomb Ick Eu vou descer League aqui Vou tomar Monster Boa, tem mais aí Tem mais, cuidado Cuidado, cimento Eu saí É ali, né?